Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu faço minha sobrancelha e o que eu faço pra corrigir as falhas que ela tem. A minha sobrancelha não é perfeita, tem alguns lugares que não cresceram mais pelo ou então cresceram bem fininhos, de tanto que eu tirei e eu fazia a sobrancelha muito errada quando eu era adolescente. Se você quer aprender, é só continuar assistindo. Vamos lá. Eu tô com uma sobrancelha feita e a outra não, pra vocês poderem ver a diferença. Ó, essa daqui já tá feita e corrigida e essa não. Como eu começo? Eu começo penteando a minha sobrancelha com esse pentezinho aqui. Ele é de cílios, é uma escovinha pra cílios, mas eu prefiro ele. Tem também aquela pra sobrancelha, né? Mas eu gosto desse porque ele tem cerdas mais firmas. Eu escovo a minha sobrancelha no sentido dos pelos dela. Os pelos dela nascem. Agora com uma tesourinha, essa daqui é específica pra cortar pelos de sobrancelha, eu vou tirar os pelos que ficaram pro alto. O meu nunca tem muito, porque a minha sobrancelha não costuma crescer muito. Eu nunca pentei a minha sobrancelha assim, ó, pra baixo. Porque se você for cortar os pelos assim, quando voltar pro lugar vai ficar cheia de falha. Agora com um lápis mais claro do que os pelos da minha sobrancelha, pode ser um lápis branco ou qualquer outra cor. Daqui da abinha do meu nariz, eu boto meu lápis reto na aba do nariz e faço o primeiro passo na minha sobrancelha. Agora com o lápis no mesmo lugar, eu boto ele no meio do meu olho. Passo ele no meio do meu olho, tá vendo? Porque ele tá certinho. Eu marco o segundo traço. Agora eu não vou mais deixar o lápis aqui, eu vou botar o lápis no final da minha aba do nariz. E vou medir no final do meu olho. Passo o terceiro traço da minha sobrancelha. E agora eu vou ligar os traços. Vou fazer embaixo e paralelo de cima. Depois dessa curvinha aqui, eu vou afinando a sobrancelha pra juntar a ponta. E agora eu só vou tirar os pelos. A pinça que eu uso é essa aqui, ela é da marca Edel. É a pinça que tem a ponta dourada. Então, tem muitos erros que as pessoas cometem na hora de tirar a sobrancelha. Eu já fiz muito isso também quando eu não sabia fazer. Que é tirar aqui no começo, que tem uma penugem. Toda a sobrancelha, ela começa... Toda não, né? A maioria começa nascendo um pelo fraquinho aqui. E aqui em cima também, a minha tem também, ó. Uma penugemzinha, o sombreado da sobrancelha. Não se deve tirar essas penugens. Senão a sobrancelha vai ficar afastada demais e vai ficar caída. Então agora eu vou tirar todos os pelos que ficaram por fora do desenho da minha sobrancelha. São todos os pelos que ficaram por fora e também por cima, tá, do lado. E em cima do desenho do lado. Eu sempre puxo no sentido que o pelo tá nascendo. Se ele tá nascendo pra cá, puxa pra cá. É diferente da depilação com cera, que a gente puxa no sentido contrário do que o conhecimento do pelo. Eu sempre tiro devagar os meus pelos, mas eu não tiro todos muito rápido, porque... Eu acho que a prece é inimiga da perfeição. Eu sou bem perfeccionista, mas eu faço as coisas bem devagar. Pra não acabar puxando pelo errado. Aí eu vou tirando os pelos que ficaram. Depois que eu tirar os pelos, eu já não estiver mais enxergando pelo nenhum. Eu vou limpar com algodão o lápis, pra eu poder ver os pelinhos menores. E aí E aí Pronto Tem um erro muito comum também que eu esqueci de falar Que as pessoas erram aqui no começo da sobrancelha Elas em vez de deixar retinho e igualinho de cima Elas fazem uma vírgula aqui, ó Eu já fiz muito isso também Quando eu inventei de fazer sobrancelha em casa, sozinha E eu não sabia fazer Quais as formas que tem de corrigir a sobrancelha A mais conhecida, né, é com sombra marrom Eu não gosto muito de passar sombra, até porque o meu cabelo é preto Eu encontrei esse duo aqui, ó De sombras pra sobrancelha É da marca Fenza Vem duas tonalidades de marrom E vem com esse pincel aqui, ó Chanfrado Pra você fazer a sobrancelha Aí você pega um pouquinho E faz O meu cabelo é muito preto, então eu não gosto de usar esse Outro que tem, que eu já usei muito É esse lápis aqui da Vult Ele é um lápis pra sobrancelha também A cor dele é universal Então ele combina com qualquer cor de cabelo Mas eu também parei de usar ele Quem usa mais é a minha mãe E por último é o que eu uso Que é um lápis de desenho 6B da Faber-Castell Então Já vi muito comentário no Facebook Falando que esse lápis dá câncer Não é verdade A Faber-Castell lançou uma nota oficial Falando que esse lápis não tem o componente que dá câncer Mas ele também não é específico pra fazer a sobrancelha Então eles não vão se responsabilizar Por qualquer coisa que acontecer com a sua sobrancelha ou com o seu rosto Eu gosto de usar ele porque ele fica na tonalidade Na verdade certinha pra mim Já que meu cabelo é muito preto E eu passo assim Já penteei minha sobrancelha Eu corrijo primeiro aqui embaixo Eu não aperto muito o lápis Eu vou de leve E aqui em cima eu tô leve Agora no meio Eu nunca fecho aqui Porque o que deixa a sobrancelha com aspecto pesado É quando você fecha aqui Quando ela começa muito forte Aí fica com aspecto artificial A sobrancelha nunca começa muito forte Pode reparar Agora eu vou naquela minha peluja Que a maioria das pessoas tem aqui em cima Corrijo aqui também Então eu vou fazer Mormon Aqui vendo Aqui tem aqui É aí E 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 aí Agora eu pego aquela mesma escovinha e dou uma penteada na minha sobrancelha, pra não ficar tão marcado lá. Outro truque bem legal é você passar alguma coisa mais clara na sobrancelha, pra dar a impressão de que ela está mais definida. Pode ser um lápis branco, foi esse meu. Mas é bem de levinho, gente, né? Pra ficar com risco branco embaixo da sobrancelha, não. Tá vendo? É bem de levinho, depois eu venho com o dedo, vou dar uma esfumadinha nele. Ó. E é isso. Não esqueça de continuar acompanhando as atualizações do meu canal e do blog, pela fanpage do meu facebook. Avalinem o meu vídeo pra mim, por favor. Deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Eu espero ter ajudado vocês. Obrigada por assistirem. Um beijo e tchau. Tá me atrapalhando, querido. Tá me atrapalhando, querido. Tchau. 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 Obrigado.